Fala rapaziada do Youtube, Andrei Daher aqui e hoje, olha só cara, o que eu consegui revitalizar mano? Meu Xbox cara, o primeiro Xbox, o clássico, mano, tava 3 anos sem meu videogame, eu mandei ele pra autorizada E ele tá aqui galera, lindo, vamos ligar ele aqui pra gente ver, eu tô meio retrô né, tô com meu Nintendo 64 Aqui meu Switch, vamos, ó, é mano, o lado verde da força cara, porra mano, olha o controle dele, cara, esse bagulhão né mano, cara, esse console aqui, muitas lembranças boas mano, consegui ajeitar ele galera, não podia deixar de trazer um videozinho pra vocês aí, pra compartilhar essa minha alegria com vocês cara, GTA Vice City, rodando benzão aqui, é isso aí meu povo Fiz esse vídeo aqui, breve mesmo, pra mostrar pra vocês que meu Xbox está de volta e futuramente aí eu vou trazer vídeo no canal, valeu, um abraço a todos aí, até mais Tchau